O diácono e carpinteiro David Cahum tem prazos sagrados de entrega. O Papa Francisco visita no final de setembro os Estados Unidos e o altar para a Missa do Santo Padre está sendo construído. O marceneiro aperta o ritmo na oficina empoeirada nos arredores da capital Washington e as peças começam a ganhar forma. Tive sorte, fui abençoado. Acho que me deram esse trabalho porque em 2008 fui o responsável pela construção dos móveis para o Papa Bento XVI. Essa escolha me deixa realmente honrado. É uma bênção. Elegante na simplicidade, o altar rende homenagem à recente luta do Vaticano pelo meio ambiente e contra o aquecimento global. A peça é confeccionada a partir de painéis de fibra de madeira reciclada, álomo americano e revestimento de cerejeira. O trabalho inclui outras 12 partes, como um púlpito para a leitura da Bíblia e oito cadeiras para diáconos. O altar é a peça central da missa que o Papa celebra na Basílica do Santuário Nacional da Imaculada Conceição.